Fala galera, professor Juliano na área com vocês novamente aí. E pessoal do Nono Ano, a gente tá falando nessas nossas aulas agora sobre esse conteúdo chamado de Guerra Fria, certo? Nós temos aqui então o volume 2 do seu livro, Semana 6, aula 1, pra você se achar, pra você se localizar no seu material didático, certo? Então, não vamos ficar assim enrolando com isso aqui, e vamos lá pra gente relembrar o que a gente tá vendo. Bom, Guerra Fria galera, a Guerra Fria, a gente tem como uma característica importante dela aqui, vamos só delimitar aqui um pouquinho. Na Guerra Fria nós temos esse mundo chamado de bipolaridade. O mundo que a gente chama de bipolar, espero que esteja aparecendo pra vocês direitinho aí, pra vocês na imagem. Então, você tem aqui o planeta Terra, e, ó, ficou certinho, primeira vez na minha vida que eu acertei. Esse mundo é dividido, bipolar significa que nós temos dois polos, certo? Básico, elementar. De um lado nós temos os ideais dos Estados Unidos da América, e do outro lado o que a gente tem galera? Nós temos as ideias da União, das repúblicas socialistas soviéticas. Isso aqui você já tem que tá careca de saber. Mais careca do que eu, você já tem que tá de tanto ouvir falar isso daqui, tá? Ó, os Estados Unidos defendem... Quais os ideais defendidos pelos Estados Unidos da América nesse período de Guerra Fria, galera? Defendendo aqui então o capitalismo. Capitalismo. Que mais? Defendendo também a democracia. E a caneta azul, tá indo pro... O... E a União Soviética? Defendia quais os ideais? Defendia aqui então o socialismo... E o comunismo. Lembra que você tem esses países... Comunismo. Esses países apoiando, incentivando grupos, incentivando movimentos de revolta, tanto de um lado quanto do outro. Professor, os Estados Unidos também? Sim. Basta você lembrar que na nossa aula passada nós falamos sobre a Revolução Cubana. E antes da Revolução Cubana nós tivemos aquela revolução, aquele golpe militar feito pelos Estados Unidos, em que quem assumiu o poder foi o Fugêncio Batista, instaurando uma ditadura militar em Cuba com o apoio dos Estados Unidos. Certo? Então, vejam só. Estados Unidos defende capitalismo, liberalismo e democracia. União Soviética defende socialismo e comunismo. Esses dois países, essas que a gente chama de superpotências, estarão influenciando o mundo. E também disputando, brigando a hegemonia, pela hegemonia. Vejam, os Estados Unidos querem que os países se tornem capitalistas e combate o comunismo. A União Soviética busca que os países se transformem em socialistas ou comunistas e vão combater os ideais dos Estados Unidos. Tivemos lá todos aqueles planos econômicos que nós vimos, todo aquele desenvolvimento do início de Guerra Fria, na década de 1950, ali então que nós estávamos vendo. E na nossa aula passada, a gente falou sobre a década de 60, basicamente, que é um dos picos da Guerra Fria. Um dos momentos de maior tensão em que nós vimos os Estados Unidos e a União Soviética entrando na chamada crise dos mísseis que aconteceu na ilha de Cuba, que fica lá na região da América Central, a 200 quilômetros dos Estados Unidos. Certo? E essas tretas entre esses polos que nós temos, continuam, tá? Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Em alguns momentos, você tem Estados Unidos e União Soviética tretando pra caramba. Em outros, eles têm a chamada detente, que é mais do final da década de 70. Aí chega o governante Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e aí nós temos a chamada Segunda Guerra Fria. Porque depois a gente vai ver mais coisas sobre isso em outros momentos. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, de uma maneira geral, como sempre, né? Primeiro tópico que eu vou colocar pra vocês em todos esses primeiros slides. Guerra Fria. Nessa aula, a gente vai falar sobre corrida espacial, sobre o surgimento de grupos econômicos e, um deles, o surgimento da União Europeia. Vem comigo. Aqui, galera, o que era a corrida espacial? Você tem os Estados Unidos da América e a União Soviética disputando o desenvolvimento e a criação de armamentos. E, junto disso, o desenvolvimento de armamentos, né? Lembra que você tem, então, os Estados Unidos já criando bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial e, no decorrer da década de 40 e década de 50, a União Soviética vai também desenvolver esse tipo de armamento. A União Soviética desenvolve também armas nucleares, certo? Só que, além de você ter ali o desenvolvimento de armas nucleares, de você ter também o foco do desenvolvimento tecnológico nas armas, você também tem o foco tecnológico para a chamada corrida espacial. Vejam, esses blocos, esses países, essas superpotências, elas querem mostrar para o mundo quem é melhor do que a outra. Ela quer mostrar quem manda mais, quem tem mais desenvolvimento, tá? Parece minha tia e minha mãe lá. Uma quer falar, minha mãe quer falar de mim, minha tia quer falar do meu primo. Uma quer defender o lado dela. Os Estados Unidos quer defender o capitalismo. A União Soviética quer defender o comunismo, né? Estados Unidos quer defender o capitalismo, a União Soviética, socialismo e comunismo. E essas disputas acabam saindo da Terra, né? E eles vão começar a dominar o espaço. Essa busca, então, pela chamada corrida espacial, tá? Aqui a gente tem a primeira mulher, a cosmonauta soviética, Valentina, que vai ser até hoje lá, na verdade, ela é a única mulher a ter feito um voo solo pelo espaço. Mais pra frente a gente fala sobre ela, tá? Vejam só. Aqui nós temos o primeiro satélite a sair da... A ficar na órbita da Terra, né? Que é o chamado Sputnik 1. Pelo nome. Você acha que Sputnik, ele é dos Estados Unidos? Claro que não, né? Sputnik 1 é um satélite feito pela União Soviética. Olha o que vai rolar. A União Soviética lança um satélite na órbita da Terra antes dos Estados Unidos da América. O que esse satélite fazia? Basicamente nada. Só transmitia ondas de rádio e circun... Deu uma... Como é que posso dizer? Voou ao redor da Terra, né? E ficou lá por um tempo. Só fez isso. Mas a União Soviética já conseguiu mostrar. Conseguimos mandar o primeiro satélite, né? Quando que o Sputnik 1 foi lançado, então? A gente tem aqui no teu material, cadê? Aqui, em 57, o Sputnik, o primeiro satélite artificial que orbitou a Terra. Depois disso, os soviéticos lançam o Sputnik 2, né? E aqui o Sputnik 2, ele vai enviar o primeiro ser vivo pra órbita da Terra. Esse aqui é triste. Por quê? O Sputnik 2 envia a coitadinha da Laika, que é essa cadelinha aqui, tá? Que ela fica lá, então, nesse satélite e acabou morrendo no espaço, coitadinha da Laika, tá? E esse satélite circunficou lá, então, na órbita da Terra. O primeiro ser vivo a ser enviado. A União Soviética já mandou um satélite, agora tá mandando já um ser vivo. Você acha que os Estados Unidos vão ficar pra trás disso tudo? Não. Mas antes disso, a União Soviética dá mais um passo na frente, né? E nós temos o primeiro homem a sair, dar uma volta completa ao redor da Terra, que é esse cara aqui, o Yuri Gagarin. A gente conversa bastante dizendo, ah, os Estados Unidos nunca foi pra Lua, nunca foi pro espaço, né? Os terraplanistas de hoje em dia, ó lá. Esse cara é terraplanista, não tem nem que dar ideia pra um cara, tá? E você vê que a União Soviética já tinha também pessoas colocando pessoas, os chamados cosmonautas, né? Soviéticos na órbita da Terra. Ele é o primeiro, então, a realizar um voo ao redor do planeta Terra como um todo, tá? E claro, galera, como eu comentei com vocês, os Estados Unidos não vão ficar quietos nesse processo todo. Então, os Estados Unidos não vão ficar pra trás. Em 58, os Estados Unidos lançam o Explorer 1. Esse Explorer 1 foi, então, o primeiro satélite dos Estados Unidos. E já nesse meio tempo, eles criam também a NASA, né? A NASA é criada nesse contexto. Aqui você tem o Explorer 1, o primeiro satélite dos Estados Unidos a fazer essa viagem na órbita terrestre. Então, aqui a imagem clássica que a gente tem, da chamada Apolo 11, né? Que chegou em 1969, conseguiu lá pousar na Lua. É... um detalhe legal, galera. Antes aqui. Quando Yuri Gagarin chega e dá a volta lá na Terra, tem um filme chamado Estrelas Além do Tempo, que eu indiquei pra vocês já na nossa aula de... Ah, não. Desculpa, desculpa. Indiquei pro pessoal do oitavo ano. Estrelas Além do Tempo conta a história de um grupo de mulheres negras nos Estados Unidos na década de 60. Portanto, mulheres que sofriam pra caramba. E essas mulheres, elas são matemáticas. Que elas entram pra NASA pra ajudar no desenvolvimento de lançamento de satélites, tá? E de foguetes também pra fazer a órbita da Terra. E elas ajudam esse processo de fazer os cálculos e tal. É muito bacana porque você consegue perceber o sofrimento das mulheres naquela época. Você tem uma mulher lá, que é uma das matemáticas, que ela é negra, que no prédio que ela trabalha não existe banheiro pra mulher negra poder utilizar. E o último... o banheiro mais próximo que ela tem fica a cerca de 5 quilômetros. E ela tem que sair do prédio dela, andar 5 quilômetros pra poder ir no banheiro, né? E aí vai demonstrando como que essas mulheres auxiliam no processo de chegada, de fazer com que o homem conseguisse fazer sair na órbita da Terra e ficar pro espaço, né? E nesse filme aparece o momento da imagem lá que você tem o Yuri Gagarin, o soviético, chegando e dando a volta na Terra lá e tal com os seus foguetes, né? Com o seu foguete. Aqui, a imagem mais clássica que a gente vai ter, né? O Apolo 11 no ano de 1969 pousou a Lua. Professor, mas pousou mesmo, né? A galera sempre fala, por que a bandeira tá tremulando? É que a galera acha que a bandeira tá... Não, ela tá tremulando porque ela se mexeu um pouco. E aí essa quantidade de luz, porque tem todo um equipamento de luz que eles colocaram lá pra poder fazer esse tipo aqui. Eu não vou entrar nessas discussões porque a gente vai longe se começar a falar sobre isso, tá? E também não foi a única vez que o homem foi à Lua. Tem mais de 4 ou 5 vezes que os americanos pousaram também na superfície lunar, certo? E aqui você demonstra, dá pra gente perceber o desenvolvimento dessa luta da chamada corrida espacial e o desenvolvimento da tecnologia, né? Os computadores que a gente tem nessa época são computadores muito rudimentares perto dos computadores que nós temos nos dias de hoje, ok? Além dessa corrida espacial, junto disso tudo, galera, nós temos também o desenvolvimento da economia no Ocidente, tá? Ali no continente europeu, basicamente, tá? Você tem tudo isso aqui que eu já falei pra vocês. Na Europa, os países apostaram na ideia do bem-estar social. O que é isso? Ao invés de ficar nessa luta ideológica, capitalismo-socialismo, na Europa você vai ter os países buscando apaziguar os ânimos. Sabe a galera do deixa disso? Fala, não, não vamos tretar não, calma aí, fica de boa que vai ficar melhor. É isso que vai ter na Europa. O estado de bem-estar social é você tentar dar melhorias nas condições de trabalhos pra população mais pobre pra que essa população mais pobre não tente se transformar em socialista ou comunista depois. É uma maneira de tentar manter o capitalismo funcionando, ajudando os mais necessitados, tá? Por isso que a gente tem esse chamado estado de bem-estar social, tá? E vai ter uma integração entre esses países da Europa. Eles não vão ficar atritando, conflitando entre si, né? O ponto máximo disso tudo vai ser o que nós temos até hoje, que é a chamada União Europeia. Só que ela não surgiu do nada. Nós temos todo um avanço, ó. Primeiro, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que são grupos de países europeus que vão comercializar carvão e aço reduzindo o seu custo, né? Reduzindo os impostos. Depois você tem o Parlamento de Benelã. Benelú? Benelê? Sei lá como é que pronuncia isso daqui. Que é uma... Depois ele se transforma na Euratom, que tem a ideia de controlar a produção de equipamentos nucleares, tá? Chegando mais pra frente no mercado comum europeu e chegando no ponto final, a União Europeia, que é esse bloco de países que nós temos até hoje funcionando na Europa. Hoje em dia, com alguma saída, por exemplo, da Inglaterra já, a gente não vai entrar em detalhes sobre esse aspecto aqui, porque cabe mais ao professor de Geografia explicar isso. Ok? Beleza, galera? Então, a gente fecha por aqui a nossa aula de Corrida Espacial e Surgimento dos Blocos Econômicos, tá? As atividades da plataforma já estão disponíveis pra vocês e eu sou o professor Juliano. Forte abraço pra vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!